não sei ler como assim lê que tá escrito aí na placa não tá escrito, vambora logo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo Bom, estamos aqui de novo Eu queria saber uma forma mais fácil de quebrar bambu Eu queria saber porque você está sem calça, senhora Não tem mais Você não teve vergonha na cara? Não, por quê? Põe uma calça Por quê? Porque você está com a bunda de fora Não vou apoiar, não vou Eu estava de shortinhos Põe uma calça, menina Eu estava de shortinhos Vou te fazer uma calça aqui, não é possível Eu já estou de calça Não está de calça bosta O que eu estou a ver? Preciso de iron Eu já estou de calça Não está Eu não vou apoiar outra Vai por outra Não vou Eu não vou Né Eu já estou de calça Vem aqui Vem aqui Eu vou ver o seu ramelão Você quer ficar sem calça, menina? Lucas Ô, ramelão Toma Cadê você? Eu falei que eu já estou de calça Não, toma essa Eu não quero essa aí Eu quero essa aqui Te dei uma já Ah, essa Chata Chata Bom, eu vou fazer aqui Para mim, Nen Algumas partes Que dá para mim fazer aqui Com o que a gente tem Porque minha armadura está quebrando Você vai fazer parte do que? Da armadura, Nen Ué Eu não sei se... Talvez dê até para fazer tudo Ó, o sol mudou de lugar Hã? O sol Que sol? Ué, só tem um sol Quanto sol você conhece? Não, tem dois Eu conheço só um? Tem o do Mine e o da Vida Real Da Vida Real Porque ela está de dia no Mine Parece ser ramelona Presta atenção, né Eu consegui fazer a armadura completa Uh Ah, eu também quero Pode me dar uma armadura completa Mãe, mas é igual a sua Que a minha Ah, então por que você fez? Porque eu não tinha a minha Era aquela transparente Que estava quebrando Não, eu aposto que a sua é mais legal Pode me dar outra Formiguinha, formiguinhas Aê, mãe, vem Corre, corre, corre Meu Deus, estou rindo Corre logo Ai, estava colocando uma flor Corre logo Eu só vou embora Cadê? Que ó Essa? É? Fui embora Uh Eu, mas esqueci minha espada Você está de brincadeira Você pegou o formigueiro? Tem um aqui Mas você esqueceu a espada mesmo? Não, está aqui Mas eu esqueci o arco Ah, eu tenho uma mais Tó, pega aqui Bom, gente Sejam todos bem-vindos A dimensão do perigo Mais conhecida como dungeon Ah, dungeon Dimensão É Essa daqui é a dimensão A dimensão das dungeon Ali, ó Achamos, achamos Achamos uma Ouviu, Lucas? Olha só Gavião Rubi Oh, só passarinho Ah, a gente precisa desse negócio de rubi aqui Ô amor A picareta de rubi é melhor que a diametista, tá? A minha picareta é ultimate Ah, tá Então beleza Ela é Ela tem fortuna sim Deixa eu aumentar o volume Que eu não estou ouvindo nada do volume Uh Eles estão fazendo assim Uh Ai Lucas Oi Venha Vem aqui, Lucas Tem um bichinho ali Ai, ai, ai Sai, sai, pilanta Sai, pilanta Deixa eu ver Ah, eu sei que é isso sim Ah, é uma horta Aham Oh, Shivana O que você está fazendo? Ai, lag, 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 lag Quanto lag para eu entrar para você também? Trava Oi, será que você pode vir aqui me ajudar? Posso Elas não são muito legais, não Eu não consigo não mexicar o dragão Eu quero dragão Né, por favor, vem me ajudar Nossa, olha esse teto Estou aqui, Lucas Bati no pedrinho Estou tentando quebrar os paus Sai, bicho Nossa, você é noob É que elas ficam na frente É só bater nelas assim, ó Ó, bate nelas com o arco Vai dando cover aí Elas nem estão na frente O boneco não bate mais Eu não consigo nem bater nelas Como é que bate nelas? Tem que esperar abrir, né? Tem Tem que ficar longe para elas abrirem Ó, amor Um monte de creeper coisa Creeper? É Coisa para não vir creeper, sabe? Na casa Ah Não quebra Ali, ó Abriu, abriu Mas eu preciso destruir o spawner ali Senão a gente nunca vai conseguir as coisas E elas estão muito juntas Aqui, essa aqui que está aberta Ai, ai Para de bater Para Eu vou te ensinar uma coisa Essa aqui não toma dano, ó Pronto Aí, amor Boa A gente só precisa matar uma delas Duas, né? Não, elas dropam mais de uma coisinha Mais de uma bolinha Fica longe, amor Fica longe que elas abrem Mas é que tem uma aberta aqui, ó Eu só não sei qual é Então tá, tô de longe Ó, fica na ponta Aí quando ela abrir Você vai tacar uma coisa Ó, daí ele tá aberto, eu acho Ali aqui, ó Acho que eu vim longe demais Mas só pode dar um hit Que isso? O que foi? Não Não sei Veio um bicho batendo na minha cabeça Eu caí Ah, foi o dragão O dragão, mas ele é bonzinho Ah, deve ser É que o dragão é bonzinho, Lucas Deve ser civil, mãe O dragão é bonzinho Pode travar minhas crafts Vai, sai de perto Ela vai abrir só quando tá longe Não é o tempo que ela abre Espera aí, vai Deixa que eu fico aqui matando ela E você vai lá explorar outra coisa E aí? Tô na ponta No último bloco Eu também Aí, ó Agora tem que esperar abrir de novo E aí, plantinha chata Mas já tá com 33 de vida essa aqui Temos com 14 Vai elas olhando pra gente Elas ficam girando, né? A gente pode ter uma dessa? Eu quero ter uma dessa Se a gente achar o spawner Eu acho que dá Elas não saem do lugar? Aê, matei uma Girando, girando, girando Pro lado Não, tomou Já pegamos já Vambora Ah, lag, lag, lag Eu quero não mexicar o dragãozinho Tá bom, amor Dá a volta O nome dele vai ser Lucas Uh, dois passos pra frente E nós achamos uma coisa Aqui não é onde tem aquelas minhocas? Ih, caraca Fala nessas minhocas Tem que matar elas também Ah, não Ih, mano Ah, não Ah, não Vamos subir aqui na árvore, então Ah, jogo Porra Ai, que isso Pare, jogo Pare Mais? Eu pus no set Ficou de boa agora Ah, não Esses tubarões Eu sou muito chato Eu sou muito chato, meu Ah, esse beijo que você mata Ele multiplica Ai Ai Meu Deus Amor O que é? Tô aqui no primeiro andar O meu tá com quatro shanks, amor Nossa Vou pôr dois shanks Sai, bicho Oh, bicho Palhaço Caraca, isso aqui não era assim, não Nossa, mas eu dou dois passos Me trava Eu tô quase assim também O pior que o lag Não deixa nem a gente quebrar O lag do servidor, pelo menos Deixa a gente Deixava a gente quebrar os spawners Antes de spawnar, lembra? Não Ah, lembra, lembra Amor O que é? Olha, eu acho que Tá muito ruim aqui pra mim É, pra mim também Eu não sei o que é Eu acho que é os bichos lá dentro Que tá spawnando E tá bugando eu Eu também, mas relaxa São os nozes No lag, somos nozes Eu vou roubar o ouro Eu roubo o ouro Pra que ouro? Fazer maçã encantada, né? É isso mesmo É o que eu disse Tá, cadê a escada? É do outro lado Amor, mas é melhor a gente Tirar todos os spawners primeiro Mas eu tô tirando esses spawners Não, sim, mas os de lá de cima também Esses bichinhos verdes vêm lá de cima Mas eu tô fazendo isso Achei a escada Tô falando que é no andar de cima Que tem esses spawners Olha isso aqui A gente precisa disso? Do que? Nightmare scale Não, precisa não Tem um monte Pera, vamos fazer o... Vamos... Você trouxe aquele negócio de fazer a casinha? Vamos fazer a casinha aqui Que casinha? Não, não trouxe Pode ser, Lucas Pronto Agora lê a placa aqui O que significa? Não sei, lê Como assim? Lê que tá escrito aí Na placa Não tem nada escrito Então bora logo Uhul Pera aí Você tá pronto? More Ai, mora A gente esqueceu Do que? Do spawn Como assim esqueceu do spawn? Olha como é o spawn dele Sim, tem que subir ali Morre, bicho Vai, tô matando tudo Sobe lá, sobe lá Como? Eu não tenho pedra Ah, eu tenho pedra Ai Sobe lá, sobe lá que eu cuido deles Não consigo Eu tô me... Aí, vai, 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 vai Ninguém tá me vendo Ninguém tá me vendo Ai Subiu? Subi, mas aí alguém me deu uma mordida no meu bumbum Eu vou pôr... Comer maçã do Hora de Força aqui Pra matar eles mais rápido Ai, morre Só tem mais esse aqui Agora você consegue Aí me spawna mais um monte aqui Não, mas eu assisti Já tá aí dentro Aí Uhul Primeiro andar Eu vou pegar aqui agora Coisa de esmeralda Morre Oi Socorro Menino interessante Usa as pedras, né Ué, cabeçuda Agora só tem nove Deixa eu pegar essa daqui de volta, vai Deixa eu te dar É, me dá Sete Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa Nossa, pegou tudo de volta Peguei mesmo, né Pegou Tá Por que você tá jogando lixo em mim? Joga no baú Perdão Oh, parraço Oh, Miner's Dream Eu vou deixar aqui tudo aqui As pepitas de ouro Tipo, as coisas que a gente não... Crystal Energy precisa? Crystal... Não Vou deixar tudo aqui Eu peguei mais um Miner's Dream, então Green... Green Goal? O que que é Green Goal? O que é o próximo bicho? Ah, é pra fazer... T-Rex, amor Vamos Ah, eu preciso disso aqui pra fazer Piggy Berta Do que? Green Goal Green... Cadê? Aqui, ó Vou pôr no baú aqui, ó Viu? A bolinha, verde Ah, sim É isso aqui É o drop daquela planta Que abre e fecha Você pegou? Aham Ah, não sabia Eu achei aqui na minha vitória Bom, pessoal O vídeo vai acabando por aqui Espero que vocês tenham gostado Caso vocês queiram... Mas já A gente nem fez nada Caso vocês queiram ver aí O que acontece aí Nas próximas Descidas Vocês avaliem o vídeo E esperem até amanhã Às 11 horas Beleza? Algo bicho novo Acho que tem Deve ter Hoje ainda tem A série em busca de Atlântida E mais um outro vídeo aleatório Às 18 horas aí Beleza? Então a gente se vê no vídeo que vem Com mais um Deu de vem Tchau Tchau